e fala aí pessoal já tô esse vídeo vai sair depois falo logo mais aqui hoje no dia da gravação desse vídeo é o dia dançamento dela 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 aqui mesmo que estou uma semana juntando caixas olha isso aqui o caixa brau aqui ó quando completei aqui ó 2.500 não consegui pegar o dinheiro por causa disso três caixas aqui grande se não é caixa grande 18 caixa pequena ela tá baratinho eu tenho dinheiro ali você pode ver ele aperta do ícone zinho mas tem uma caixa que vou abrir logo essa caixa cara ela tem que vir se ela não vir nessas caixas eu vou poder comprar então vamos lá a primeira caixa ingresso quero saber se ela vim vou comprar agora vou jogar um modo aí para estrear ela vou pegar outra caixa aqui ó nada ainda a gente pegar o dinheiro já aqui e agora que eu pego o primeiro pegar a caixa grande que tem pouco aqui vamos lá pegar a primeira caixa grande nada nada quando é assim já vem lá no começo opa dá uma carregada e nada nada já abri até agora nada dinheiro rufando já vamos lá para essas caixas aqui vamos lá da outra vamos lá 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 vamos O caramba, nem gostei, falta nove, falta oito, pode vir já, ela já podia ter vindo, mais três gemas, tá bom, já apagou ela, se ela não veio nas caixas, ela vai vir na loja, já apagou meu filho, já apagou, não veio nas caixas, já esperava isso, infelizmente, dinheiro aí rufou, pra novecentos, pra mil setecentos, ou seja, oitocentos de gold, vários heróis aí, pronto pra ser upado, vou até upar daqui a pouco a pene, mas o vídeo, o vídeo é pra ela, o vídeo é dela, e eu vou comprar ela, tá aí ó, tava com cento e sete de coisa, já apagou, vem, vem em mim, nossa, vem que eu tô facinho, e tá aí, comprada, olha lá, foi pra quarenta e um, ou seja, apagou meu filho, tava cento e sete, pra cento e quarenta e um, dá sair quatro gemas de lucro, de certo modo pagou, então, tô felizmente assim, já vou estrear, boladona, cadê, fazer uma print aqui, acho que já fiz uma print, vamos fazer uma print de novo aqui, o que que o SAP faz ao vivo, né, deixa eu ver, silencia tudo aqui, deixa eu ver, que eu não quero ser incomodado, deixa eu ver se tá gravando, tá gravando, e vambora, vambora pra ação, deixa eu ver que qual é que é melhor pra ela, essa aqui é uma boa, é uma razoável, esse aqui não é muito bom, não, quero ver o mapa, não é tão bom assim, em corralagem eu nem vou tentar, esse corralagem é mais esse, deixa pra lá, pique gema, ela é novidade, não se sabe muito bem, vamos ver as notícias, notícia lógica, né, chegou a rosa, ó, tem como jogar bem com a rosa, poderia botar pra ver aqui, mas eu não vou ver, vou ver depois, tô contente, vou ver depois pra eu aprender, de repente eu passo a vergonha aqui, mas vamos testar, vamos testar essa boneca, essa coisa linda, deve ter umas 30 mil rosas, então tá mais difícil, porque todo mundo tá querendo jogar com a rosa, né, olha lá, dois jogadores já, é DC, eu e mais um, todo mundo querendo jogar com a rosa, e não consegue jogar com a rosa, libera aí pra todo mundo jogar com a rosa, cara, bora, 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 tô batendo na mesa assim, ó, bora, 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 porque enquanto isso meu vídeo demora, né, eu pensei em lançar o vídeo no dia do lançamento mesmo, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer algo diferente, né, olha isso, meu, tá difícil, tem gente me pedindo pra sair, falta mais um, foi, todo mundo querendo jogar com a rosa, claro, rodadamente em rosa, por isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, botar essa roupa de propósito, rosa bolada, velho, bolada, velho, vamos encher, vamos encher, olha ela batendo pra caraca, olha isso, cara, esse especial, é o melhor especial do mundo, velho, foge, isso, vamos ganhar, gente, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, time, vamos ganhar, time, vamos ganhar, time, caraca, ô, time, me ajuda, time, tavam ganhando, aí não, aí não, aí não, aí não, que virado que eu tomei, hein, desisto, desisto, ah, não, cara, foi o time ruim, sacanagem, cara, tinha que ser, né, não quero jogar de novo, bora jogar de novo, a Shelly tá ali já, chama mais um, e chama outro time, vou dar essa, ó, mais uma, porque merece, Kate, ó, você viu que a gente quase ganhou, eu vi que eu joguei bem, por favor, né, eu dei mole ali no final, mas eu tava sozinho, o time já tinha feito besteira, não consegui lidar, vamos beber água pra hidratar, vamos pro jogo, cara, aqui é sem cortes, aqui é sem cortes, é por isso que a emoção flui aqui, a Shelly foi bem, ó, eu oprimo, bom, cara, o que que eu tô achando dela, ela é um pouquinho mais lenta que eu oprimo no soco, é um pouquinho mais lenta no soco, é um pouquinho mais lenta no soco, vamos usar magia pra fugir, o desespero do time, o desespero do time, fazendo ganhar agora, pelo amor de Deus, o desespero, o desespero do time, do adversário, ah, não deu, ela é um tanque e tanto, cara, e o primo parou, velho, o que aconteceu com o primo, o que aconteceu com o primo, o desespero do time, ai, perdi, foi mal, fiz vergonha aqui no final, Foge time! Boa time! Timasso! Olha o craque! Olha esse craque! Tinha que ser gente! Mostrei um personagem nato com ela! Que estrela! Rosa para vocês! A botânica boxeadora! Muito obrigado se você curtiu! Deixe aquele gostei! Maroto! Vem mais gemas! Eu estou sinistro nessa coisa de gemas! Muito obrigado! Até a próxima! Tchau! Vai ter mais Brawl Stars! Fizemos uma jogatina! Já estou prometendo logo! Vai ser logo depois desse vídeo! Vai ser toda quarta-feira! Fiz uma jogatina pela empresa! Com a empresa! Nosso canal! Nossos jogadores do canal! Fizemos uma jogatina bem descontraída! Vamos lançar aos poucos! A partir da quarta-feira! Desse mês! Valeu galera! Tchau! Um forte abraço! Tchau! 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 Tchau!